A partir do momento que eu saio de uma apresentação simples de uma foto e eu vejo uma vitrine online contando uma história, eu entro no feed, as bolsas todas outras são maravilhosas, a pessoa me mostrou o que cabia dentro da bolsa, eu pensei, nossa, mas é perfeita, pronto, tá feita a venda, já tô comprada, sabe? Então assim, o feed que vende mais, ele pensa no conjunto, ele pensa em conteúdo relacionado ao produto, expõe o produto de formas diferentes e ângulos diferentes, ou seja, em vitrines online, então isso é fundamental que você pense, então ó, vamos lá, conjunto, exposição variada de produto, conteúdo voltado ao produto, eu tenho uma vitrine online perfeita, Então é este conjunto que faz a Luísa que tá lá lavando louça, pensa, ai, 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 aquela bolsa, ai, mas eu tenho, mas é aquela bolsa, é aquela bolsa, eu preciso comprar aí, tá ali, clica e é minha, só tô esperando chegar Isso aí